Pessoal, essa casa é da Isabel, aqui na funda, pá. Olha a casa da Isabel. Uma vestuaria pelo Mário, pelo Rio Lucunda. Casa da Isabel. Aqui na funda. Isabel dos Santos, Edu. Hombre! Como estás? Sim, ele gosta. Como estás? Eh, what up? Está dormindo. Vista onde? Vista a dormir. Vista na cidade.